Cosmic Swing Vai brilhar, você verá Somos as Cosmic As Cosmic Swing Podem iluminar As estrelas e a noite Vai brilhar As Cosmic As Cosmic Swing Nós somos as Cosmic Swing Vamos iluminar Estrelas É Cosmic E é o nosso poder Andai sim vai brilhar Você verá Somos as Cosmic Swing As candidates As sollras Somos as Cosmic